E olha isso, mal foi anunciado o aumento nas refinarias e o preço do gás de cozinha já está mais caro aqui na região. O reajuste de 4,4% passou a valer hoje. Em Rio Preto, por exemplo, o botijão já estava mais caro desde as primeiras horas da manhã. O botijão que até ontem era vendido entre R$ 65 e R$ 70, agora já é encontrado por R$ 80. O último reajuste no preço do gás de cozinha foi em abril deste ano.